da Lagoa Azul, Serra do Navio, no Amapá, o estado mais preservado do Brasil e que continue assim, de preferência para sempre. E aí é o Arte TV no primeiro Agropesc 2024, que aconteceu em Serra do Navio, do Amapá. Vamos acompanhar esses melhores momentos. Muito bom, porque dá oportunidade para a gente ganhar um dinheiro, aumentar a nossa renda, né? E aí eu achei muito importante, porque é a oportunidade da gente aumentar a nossa renda. Seu nome? Eliana. Com portas, aqui, ó. Ah! Doce de cupu. Aham. Ela está saindo a partir de quanto? O pote grande está R$ 35,00 e o pote pequeno está R$ 3,50. Aí varia, conforme o tamanho, o tanto da poção é o preço. O que é que você tem? Qual o seu nome? Maria. O que é que nós temos? Nós temos o Urucum. O Urucum, tem gengibre, hortelã. Quanto é que está saindo o Urucum? Está R$ 5,00 a unidade. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? É gengibre, Urucum, hortelã, hortelãzinho, hortelã, pimenta. Não, não, meu anjo, essa folhinha verde aí. Hortelãzinho. Hortelãzinho. É bom para quê? Isso aqui é bom para dor de barriga. Se o senhor tiver comida, se o senhor tiver comida que não caiu bem, o senhor faz o chazinho dela e toma. Sei. E aqui, potinho, potinho, pimenta pisada, pimenta pisada. Não dá, para colocar na comida, né? Isso. Não é isso? E aqui mais? Gengibre. Ah, gengibre. Diga para que é bom o gengibre. Olha, isso aqui é, tem gente que usa para gripe, né? Aham. Quando está gripado faz o chá. E também é bom para fazer também, para tomar algumas coisas. Tem o limão. Como é que está o preço do limão? O limãozinho está R$ 5,00 a dúzia. Aham. Olha, aqui tem abóbora aí. Está saindo quanto a abóbora? R$ 2,00 uma dessa. Olha aí, abóbora. E esse aqui é o limão, o famoso limão galego, né? Não é isso? Muito bom. Isso aqui está R$ 1,00 a unidade. Está R$ 1,00 a unidade. É jambu aqui, estou certo? É jambu. Olha, é jambu para colocar. Além de colocar no tacacá, bom para o tacacá, também tem outra serventia, o jambu? Olha, tem gente que faz o chá dele também, né? O chá dele? O chá dele é bom para quê? No tempo do coronavírus, o pessoal está usando muito o chá desse daqui, com outras misturas, né? Para melhorar. Tem pimentão também, né? Como é que está o preço do pimentão? É uma dúzia por R$ 2,00. E o jambu? O jambu está R$ 3,00 o botinho. Tá bom. Poxa. E aqui essas tábuas de carne, né? E quem é que faz? A senhora mesmo? É o senhor que faz as tábuas, é? Olha, olha, qual é o seu nome? É, Adilson. Marrapato. A quanto o senhor vende? Tem de 20, 25. Sei. Quanto tempo o senhor leva para fazer uma tábua dessa? É questão de 30 minutos. Meia hora. E que tipo de madeira é? Tem angelim, tem louro. Essas madeiras, sim. Madeira mais forte. Olha, bom. Não, essa daqui que é... Essa... Não, com certeza. Com certeza é bem pesada. De repente, se ela está fazendo lá, cuidando da carne. Aí é o secretário de Agricultura, Remoaldo, da Serra do Navio. Dizer que o município é como uma criança e o pai é o Estado. E quando o município não é atendido pelo Estado, às vezes se perde como uma criança. E hoje a gente tem que agradecer essa parceria junto ao governo do Estado, junto à secretaria da STR, na pessoa do senhor secretário Rafael. E está dando esse privilégio com essa parceria de braços abertos, sempre foi que a nossa prefeita. Porque antes a gente não tinha essa parceria junto ao governo do Estado. Hoje é um dia tão especial para nós, onde todos os nossos olhares estão voltados para o setor primário. Todo o carinho direcionado para os nossos agricultores e os nossos empreendedores do município de Serra do Navio. Porque são vocês que são responsáveis para colocar alimento na nossa mesa. Desde já, venho aqui agradecer. Foi uma tratativa já de alguns meses, a gente já articulando esse momento para vocês, para nós. Junto com o nosso secretário Rafael, secretário da STR, do governo do Estado do Amapá. Dizer, secretário, que agradecemos é o carinho no qual você está olhando para o município de Serra do Navio. Um município que foi esquecido, mas não foi por conta dos governantes, não. Foi por conta que o gestor tem que também dar uma iniciativa para que venha esses benefícios e esses investimentos para a Serra do Navio. Dizer, leve os nossos agradecimentos ao governador Leste Luiz. É o início de grandes investimentos para a área do setor primário no município de Serra do Navio. E agradecer aos nossos vereadores pela parceria, nosso secretário Romualdo, pela condução dos trabalhos. Sendo o tucupi de dois litros. É, dez reais o litro, a garrafa é vinte. Ah, sei, sei. Esse com pimenta é cinco reais, o danço de cupu, dez reais, a farinha, doze reais. Aham. Aí vem o mamão. Olha o mamão, tudo dá certo. Como é que está o mamão? O mamão está? De cinco reais a dez. A unidade. O que você tem mais para lá, para a sua plantação, ô Neto? Ela tem banana, tem cupuaçu, tem cupuaçu, tem cupuaçu da praia, tem mamão. Cupuaçu não está no tempo, é isso? Não está, mas tem muito, né? Muito cupuaçu. Aí o cupuaçu é fraco do comércio. Sei. Mas isso daqui tudo é de lá, isso daqui, ó. E a banana? A banana tem um pouco de banana, mas está ainda na... Não está na safra ainda. Tá. E esse jardim todo aqui é seu, essas plantas? Não. Olha só, olha essa jardinagem aqui, que está, minha gente, mostrar com todo cuidado. Olha só, essa jardinagem aqui dele, muito bom. E ainda tem mais aqui embaixo, olha, mostrar para com vocês. É o primeiro Agrofest 2024, aqui em Serra do Navio. Bem, eu estou aqui ao lado do seu Roberto Carlos. Ele é presidente da Associação dos Moradores e Agricultores da Comunidade PP do Socorro de Serra do Navio. Vou falar um pouco do Amapacacau, a trajetória dele aqui em Serra do Navio, desde 2022. Dia 20 de junho de 2022, essa trajetória do Amapacacau. Foi uma dificuldade para a gente trazer. Todos foram contemplados, não só os contemplados, como os sócios. E simplesmente não sou egoísta para dizer só nós. Nós de Serra do Navio, todos de Serra do Navio. Serra do Navio está de parabéns com o implemento desse porte aqui em Serra do Navio. Simplesmente agradeço, primeiramente a Deus, depois aos nossos colaboradores. A Prefeitura de Serra do Navio, o secretário Romualdo e a SDR, na frente com o Rafael. E todos que trabalham dentro da Secretaria, agradecimento de coração. É o primeiro festival que se encontra, nós temos aqui em Serra do Navio. É muito importante, com a participação do Governo do Estado, a Secretaria, a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá. Na frente, o senhor Rafael, tratando o maior apoio para a gente aqui. O pequeno agricultor da agricultura familiar. E todos estão de parabéns. Hoje nós estamos com a entrega, como contemplado em 2022, o PPI, seguido pela SDR. E simplesmente estamos também, Serra do Navio, não a MAPES, que é a nossa entidade, mas Serra do Navio, está de parabéns. Porque, como também contemplado no Amapacacá, que é o incentivo do Governo do Estado, entendeu? E eu acho que alavancar o setor primário aqui em Serra do Navio é a melhor coisa que existe para a gente, porque é uma geração de emprego e renda ao homem do campo, entendeu? O dia não chega toda manhã Posto Gol é Ipiranga, é qualidade, é bom atendimento, é tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol em Macapá, é Posto Gol. E em Santana é Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à Mãe Natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, bandeira Ipiranga, Posto Gol, Posto Gol, você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também, ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência, Posto Gol em Macapá e Posto Machado em Santana.